Fala galera, Autoplay tá na área e hoje estamos aqui em Goiânia, Pernambuco, pra conhecer a fábrica da Jeep. Muito incrível, vamos conhecer todos os setores da montadora que você vê com a gente. E olha só, um intruso na nossa reportagem, o dono da voz mais aveludada do jornalismo automotivo brasileiro, Edson Mora do Pajussara Alto. Fala Mário, valeu Nick, estamos juntos aqui nessa visita conjunta Alagoas-Paraíba, aqui em Pernambuco, nessa conexão Nordeste, olha, tá legal a matéria. É isso aí, então fica com a gente porque o programa de hoje tá incrível e o programa vai passar na Paraíba e em Alagoas também. Olha só como a gente tá chique essa semana, né? Show de bola, se liga aí, vamos entrar? Vamos lá. Quem gosta de carros sempre teve aquela curiosidade de saber como eles são produzidos. Por isso que nós pegamos a estrada e fomos até a cidade de Goiânia, Pernambuco, pra conhecer de perto a fábrica da Jeep, a mais moderna do Grupo FCA. A fábrica foi inaugurada em 28 de abril de 2015, há exatos quatro anos. O polo industrial da Jeep em Goiânia tem 260 mil metros quadrados de área construída. Dentro do complexo, possui um parque de fornecedores com 16 empresas responsáveis por 17 linhas de produtos. O parque ocupa uma área de 270 mil metros quadrados. Essas empresas são responsáveis por cerca de 40% dos conteúdos dos modelos produzidos por aqui. Ter os fornecedores próximos à fábrica garante uma maior flexibilidade no abastecimento, reduz o tempo de produção e também os custos. São mais de 13.600 colaboradores somando o Polo Jeep, o parque de fornecedores e os terceirizados, divididos em três turnos de trabalho. Cerca de 90% dos colaboradores são nordestinos, 85% deles, pernambucanos. Juntos, toda essa galera é capaz de produzir quase mil carros por dia. É inacreditável. Logo na entrada, encontramos os modelos que são produzidos por aqui, como este Jeep Compass, que tem um exemplar assinado pelos colaboradores. Além deste, aqui também é produzido o Renegade e também a Picap Tour. A Jeep e a Fiat fazem parte do mesmo grupo. Por isso que eles produzem o modelo da Fiat por aqui. Conhecemos também uma escritória que segue uma tendência moderna, sem divisórias, para diminuir a burocracia e aumentar a eficiência. Depois, vamos conhecer a área de controle de qualidade, onde todas as peças são testadas para saber se estão exatamente de acordo com as especificações. Antes de seguirmos para o processo de fabricação, conhecemos uma área chamada de treinamento, onde todas as etapas da fabricação são treinadas. É como se fosse uma mini fábrica, com o objetivo de melhorar e agilizar o processo de produção. A WPI é Workplace Integration. É uma equipe que a gente forma para trabalhar com novos modelos. Então, eu coordeno essa equipe com membros de toda a planta para lançamento de novos modelos. Então, para factibilizar esses modelos na nossa planta. Então, quando a gente está nos primeiros desenvolvimentos, a gente vai realizar os primeiros testes, a gente passa os carros aqui. Então, a gente consegue simular, lógico que a linha não vai continuamente, a gente vai fazendo em stop and go, mas a gente consegue simular todos os processos de montagem. Então, os principais equipamentos de lá estão aqui também, para que a gente faça essa simulação antes mesmo de passar o carro no nosso processo. Vamos conhecer agora a parte mais legal de toda a fábrica de automóveis. Com certeza, é onde a carroceria vira carro. Vamos dar vida ao carro. É isso aí, vamos conferir. Você que é apaixonado por carros, com certeza tem essa curiosidade de saber como é que um carro é montado e a gente vai descobrir agora. Né, Cabeça? Chegou a hora de conhecer o processo real, ver como o carro realmente é feito. A primeira parada foi na área de prensas. Aqui é onde as primeiras peças do carro são produzidas. A matéria-prima vem nessas grandes bobinas, que são levadas a linha de corte e ganham as formas das peças. Aqui podem ser produzidas até 18 peças por minuto. Os moldes para a fabricação do teto e da lateral, por exemplo, podem ser trocados em apenas 4 minutos. Nas fábricas antigas, essa troca era feita em até 1 hora. É isso aí, galera. Estamos aqui na parte inicial do processo de produção, que é o setor de prensas, né, Nico? Eles produzem aí uma capacidade absurda de produção. Na verdade, eles produzem não para a linha de produção, eles produzem para estocar essas peças aí e dirigir em torno de 3 dias de gueto aí de produção. É, são cerca de 20 mil peças produzidas nesse setor por dia. Impressionante, né, Nico? Um processo totalmente automatizado. Você pode ver que não tem ninguém na linha, todo automatizado. Fabrico o Renegade, Pompass e o Touro. Então, para esses três modelos, tem diversas sequências de estampo. Cada sequência fabrica uma peça. Então, posso produzir aqui qualquer uma das peças laterais, do capô, do pavimento, dos três modelos aqui. É só mudar, no caso, o molde? É só mudar o molde. Eu mudo o molde, mudo alguns parâmetros da linha e eu consigo produzir essa peça diferente. Em seguida, as peças prensadas são estocadas e ficam aguardando para seguirem para a próxima etapa, a funilaria. Essa área, né, a gente já teve a explicação, é a área mais automatizada da fábrica. É, são mais de 600 robôs para fazer esse processo de produção. Isso é muito interessante, são mais de 40 carros que são montados. 42 por hora. 42 por hora. E eles falaram que, à média, eles querem chegar a mil carros dia, porque a fábrica não para. É, não para. E os processos são bem feitos para que reduza o tempo de produção, para que chegue nessa marca dos mil carros, que é um grande desafio. Pois é, a gente vai ouvir o Matheus, ele que é o responsável dessa área e explica um pouco mais como é esse processo. Essa é a área mais automatizada da fábrica. A gente tem aqui 607 robôs que fazem as três carrocerias. Essas três carrocerias são feitas nas mesmas linhas. Então, a gente tem o Jeep Renegade, o Atoro e o Jeep Compass passando nas três linhas, certo? A gente tem hoje um processo 100% automatizado de todas as soldas que a gente aplica aqui na funilaria. Então, com 400 robôs de solda, a gente solda mais de 3 mil pontos na nossa carroceria. Um outro processo que é 100% automatizado é o processo de aplicação de adesivo estrutural na carroceria. Para ter uma ideia, nossos modelos aqui de Pernambuco levam mais de 60 metros de adesivo estrutural nas suas carrocerias. Isso confere uma rigidez estrutural muito grande aos nossos modelos e uma capacidade contra a infiltração de água e poeira também muito grande, fazendo com que nossos modelos sejam verdadeiramente SUV, tem o espírito SUV. Depois que a estrutura do carro está pronta, chegou a hora de receber a pintura. Essa é a terceira etapa do processo de produção de um carro. O processo é todo automatizado e conta com mais de 40 robôs. Mas é claro que o olhar humano faz toda a diferença nessa etapa. Temos três fornos de pintura. Nessa primeira etapa, a gente vai dar a proteção contra a oxidação. Na segunda etapa, a gente faz a aplicação de sigilante para a vedação contra a infiltração de água, ruídos, gases. O carro é submetido novamente a um forno para a secagem do produto. Então, a gente parte para a pintura automotiva com aplicação de base 1 e base 2. Nosso processo é completamente automatizado. Pouca parte manual naquilo que compete à conferência da parte de qualidade. Exato, estética. Depois de pintado, o carro segue para a última etapa do processo de fabricação, a montagem. É nessa etapa que o carro ganha vida ao receber mais de 1.800 peças, equivalente a 800 kg de componentes. A área que abriga a montagem foi especialmente desenhada para otimizar a interação com o parque de fornecedores. No fim do processo, todos os carros passam pela cabine hídrica, onde são realizados os testes de infiltração. Os carros ainda passam por testes dentro da fábrica. Tudo isso para garantir que o produto final esteja em condições de ir para a concessionária e, quem sabe, para a sua garagem. Além de fabricar carros, a FCA tem um compromisso com o meio ambiente e também com os moradores da região. A empresa desenvolve diversos trabalhos, como o de recuperação da mata nativa, educação ambiental e, também, o reaproveitamento da água utilizada no processo de produção. A gente tem um reúso de água de 99,5%, a gente também tem uma ilha ecológica que fazemos a triagem dos resíduos e fazemos toda a gestão de resíduos lá. Então, a gente é muito preocupado com essa questão ambiental, de querer o melhor mesmo e passar isso para os nossos funcionários. Na próxima semana, nós vamos colocar o Renegade e o Compass à prova na pista de testes da Jeep em Goiana. Muitos desafios, muita lama, muita adrenalina e belas imagens. Mas isso só na semana que vem. Aqui a diversão é de graça, a risada mais gostosa é compartilhada. Tem pra criança, tem pra jovem, pra mamãe, pro papai, pra vovó. Programação de qualidade para todos nós A nossa porta tá aberta, sintoniza e pode entrar Na Tambaú, a gente ouve a nossa voz Na Tambaú, a gente ouve a nossa voz Tá na Tambaú, tá em casa Na Tambaú, tá em casa adults in, casa na Antaú, tá na A Nova processor na A McLaren resolveu homenagear o grande piloto brasileiro Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1. A apresentação oficial desta incrível máquina aconteceu no Salão de Genebra deste ano. O superesportivo acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos e atinge os 200 km por hora em 6,8 segundos. Tudo isso graças ao motor V8 4.0 biturbo com incríveis 800 cavalos de potência e 71 kg por força metro de torque, associado a uma transmissão automática de 7 velocidades e tração traseira, fazendo o McLaren Senna chegar até os 340 km por hora de velocidade máxima. É praticamente um carro de Fórmula 1 para andar na rua. Pesando apenas 1.198 kg, ele tem relação peso-potência de 668 cavalos por tonelada. O interior tem fibra de carbono e possui uma série de detalhes que vem do McLaren 12C. O volante tem detalhes em couro e alcântara. Por trás tem uma tela central na qual você pode selecionar os modos de condução, por exemplo. No centro tem um painel com a tela sensível ao torque posicionada na vertical, onde tem o sistema de entretenimento do veículo. A produção está limitada a 500 unidades, todas montadas à mão no McLaren Production Center na Inglaterra, em um processo de produção que dura cerca de 300 horas. E o Autoplay dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever essa matéria completa, é só acessar portalt5.com.br ou nosso canal youtube.com.br programa Autoplay. Agradecer, é claro, a Jeep New Sedan, que nos cedeu esse belíssimo exemplar do Jeep Renegade para virmos conhecer a fábrica aqui em Goiânia. É isso aí, acompanhe também o Autoplay na Jovem Panjoa Pessoa. Todos os dias tem notícias, informações e dicas sobre o mundo dos automóveis. Sintonize, 102,5 FM. Se quiser alguns spoilers do que vem por aí, siga a gente também nas redes sociais. Fica na paz e um bom final de semana. Foco, força e fé. Até. Respeitável público, com vocês, um casamento mágico. Um aprendiz de mágico quer em um casamento. Imagino que seja um grande espetáculo. O que não vai faltar nesse casamento é magia. Prepare-se para muita emoção e pedidos bem diferentes. O que é isso? É um camarão. É cepagem. Muita expectativa. Hoje, 10h15 da noite. Se tem alguém contra este casamento... Eu. O quê? Como assim? Fábrica de Casamentos. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrado. No lugar é conhecido como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como Francisco, Adolfo e Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tambaú Imóveis. Oferecimento...